Família, não tô querendo acreditar, mano, mas a viatura, ai, tá no meu encalço. Eu parei abastecendo o posto aqui, eles estavam ali, eu não quis dar fuga porque aquela Dusterzinha vai pulando lombada, eu tô escondido aqui atrás do carro agora, fio, e eles tão parado lá, mano. Mano, eu tô com muito medo, velho, eu vou estacionar, eu posso furar aqui, mano, tentar um jeito de assaltar daqui. Eles tão só olhando o lado que eu vou ir pra eles irem atrás, mas eu não vou não, fio, eu vou ficar aqui, esperando. Galera, antes de continuar esse vídeo, quero mostrar pra vocês um site muito massa, que além de se divertir, você pode faturar uma renda extra. Já tem vários dias que eu já venho jogando e obtendo uma boa grana. Isso mesmo, galera, é um site de jogos, mas atenção, você precisa ter 18 anos pra poder jogar, e utilizar apenas aquele dinheiro que não tem compromisso. Agora eu vou mostrar pra vocês como é tranquilo de usar. Basta você se registrar usando seu e-mail e você já vai estar na plataforma. Então é só você fazer o seu depósito e se divertir. Então eu vou mostrar pra vocês um jogo que eu curto muito jogar, que é o Rocket Escape. Que é um jogo que você precisa escolher o valor que você quer apostar e apertar em batch. Então é só você ficar de olho e pular antes do foguete explodir, para você multiplicar o seu dinheiro. Então vamos lá. Viram só, galera, com R$40,00 de investimento. Tive um retorno de R$89,00, muito bom. Agora eu vou mostrar pra vocês outro jogo, que é o 3-2-1-Gol. É um jogo que você escolhe o valor que você quer apostar e escolhe o foguete que você acha que vai ir mais longe. E aí é só você esperar o resultado. Bora lá, galera, vamos ver. Viram rapidinho com R$40,00, tive um retorno de R$132,40. Agora vamos pra melhor parte, que é a hora de sacar. Pra sacar é só você clicar aqui no menu aqui em cima e ir em saque. E depois apertar em Pix, preencher seus dados e o dinheiro cai direto na sua conta. Essa foi a dica, galera. Mas lembrando, galera, utilize a FUN se você for maior de 18 anos. E ó, não esquece, com muita responsabilidade. Bora pro vídeo. Sai fora, p***. O vídeo tá vindo atrás, p***. Meu Deus, que merda. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai fora, seu bosta, sai fora. Vai c***, seu merda. Tá vindo atrás, bunda mole do caramba. Vou te quebrar, seu p***. Sai fora, Vini. Vini tá vindo atrás, família. Sai, 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 sai. Sai, a polícia, a polícia. Sai, 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 sai. A polícia tá vindo atrás, ô. Mano, a minha moto é muito mais forte. Se bosta vir, eu vou derrubar ele, cara. É, pega trocada, não dói, cara. Meu Deus, cara. Vou entrar numa rua aqui que é fudido, mano. Se os homens vêm atrás agora, eles pegam. Não vou parar, seu merda. Sai fora, vai tomando zonho. Vai te f***. Nem aí. Seu bosta. Tá vindo atrás, mano. Tá vindo atrás, família. Eu vou morrer aquele carro dele. Sai fora, Vini. Vou perder a moto. Meu, cara, ele tá vindo no gás. Ele vai me derrubar, mano. Ele vai me derrubar. Vou ter que achar um pedaço. Meu Deus. Ele vai me derrubar, mano. Ixi, a moto dele parou lá. Seu merda. Seu bostinha. Vai tomar nos seus olhos, cara. Vamos azar, família. A moto dele parece que parou lá. Ó, parece que eles tão me cercando, véi. Como é que o Vini descobriu que eu tava ali? Acho que foi aquele Juan lá, mano. Porque ele chegou bem na hora. Você viu que eu até desliguei a câmera? Certeza que foi aquele desgraçado lá, véi. Que ali, ali, naquele posto ali, ele comanda tudo, tá, família? Eu não sei. Eu acho que era até vendedor de... Porque ele tem um GTI. Certeza, pai. Você viu que ele chegou a tocar a ideia lá, com o radinho na mão? Tô achando que esse cara era tudo taficante. E aí eu entrei lá na área deles, lá. Eles viram que tava tudo uma movimentação de polícia lá atrás de mim. Nossa, mano. Ainda bem que eu dei um perdido no Vini. Ô, o cara veio atrás, mano. Mas aqui, ó, é mexida, pai. Isso aqui é virado no cão. Nossa, começou a chover, véi. Agora já era pra ele. Tá de bom, família. Tá de bom. Parece que eu consegui despistar. Ah, o gol veio aí dentro lá, ó. Não acredito. Sabe que é o irmão traíra dele? Ah, eu vou quebrar aquele carro lá, mano. Vou dar uma pedrada naquela bosta lá. Tomar no zóio, cara. Esses piados tão achando que são o quê? Dono do bagulho? Vou moer aquela bosta lá e não tô nem aí. Eu acho que eles deixaram aqui e foram atrás de mim, esses bosta. Vou pegar uma pedra aqui e vou moer aquela bosta lá, cara. Aqui é uma pedra aqui. Golzinho dele tá ali, família. Agora ele vai ver esse bosta. Ele deixou sozinho aquela desgrameira ali. Ah, com sangue nos olhos. Vou moer aquele parabrisa lá, cara. Só de raiva. Aqui, seu bosta. Precisa nunca mais mexer comigo, tá? Pega essa aqui, ó. Nunca mais você vai mexer comigo, seu porra. Esse é o prejuízo que eu vou dar pra ele agora. Pode vir atrás de mim. Você sabe onde eu moro. Pode vir. Pode vir, seu... Tá moinho, moinho aquele vidrinho dele ali, ó. Esqueça, papai. Aqui, ó. Sabe onde eu moro? Vai lá. Vai lá que bagulho. Eu não sou de pegar o soft, não. O negócio é na base do tiro mesmo. Pode vir, pai. Pode vir. Acha que eu tenho medo de vocês? Você se muda mole. Seu zinho traíra. Não tenho medo de vocês, não, pai. Mexe comigo, vai. Pode mexer. Vocês acham que vocês são os bãozão? Então vem, pai. Vem pro braço. Mão, aquela merda, eu tô nem aí. Aqui não, pai. Tá achando que eu sou já pequeno? Vem, gosto na minha cara e sair faceiro aí falando pros outros. Aqui não, pai. Vou morrer teu carro duas vezes, três vezes. Dez vezes, se for possível. E se duvidar, eu até expludo essa perna aí. Esse quadradinho aí. Tem sorte de eu ter como cortar dos pneus. Estão tudo ali, ó. É aliadinho. Estão tudo traficantes. Não vão se lascar, velho. Tô doido já, mano. Vou vazar pra casa, família. Vou fazer uma tocaia lá se eles for lá. Aqui pra eles. Acabo com a raça desses piás, mano. Tão achando o quê? Tão achando que eu sou piás pequeno, cara. Vamos achar o que fazer, rapaz. Vamos achar, cortar uma lenha. Vamos picar um pedaço de pau no mato, rapaz. Olha o Douglas ali, ó. Olha aí, ó. Eu vou quebrar o vidro desse merda também. Olha o Fuscão podre ali, ó. Olha o Fuscão do... Ah, não é ele, cara. Nossa, já ia quebrar se fosse ele, mano. Douglas também, é tudo a farinha do mesmo saco. Piada e bosta. Já ferraram por muitos anos comigo. Quantos vidros eles já quebraram do meu carro. Eu acho que eu vou deixar a bandeira agora, não. Agora eu vou passar por cima deles e já era. Dá meu copo aqui. Já era. Pautora, família. Vou pra casa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho